Formar cidadãos, essa é a principal filosofia da escola Premier. E algumas histórias de ex-alunos confirmam a sua responsabilidade no desenvolvimento global. A Premier, no geral, ela não só me ensinou a ser um melhor estudante, a ser mais focado, a conseguir definir meus objetivos, a Premier, ela me ensinou a ser uma melhor pessoa, a ser um melhor amigo. O que essa escola me ensinou foi ter resiliência. Resiliência para conseguir, mesmo que não passando no primeiro vestibular, voltar aos estudos. E conseguir agora estar entrando na Faculdade de Medicina, na Federal de Goiás. Na Premier eu fiz amizades para a vida toda. Lá foi onde eu descobri as matérias que eu gostava mais e isso me ajudou bastante a decidir qual carreira profissional eu gostaria de seguir no futuro. Depois da Premier, eu estudei fora na Inglaterra. Eu fui aceita em várias universidades em Londres e nos Estados Unidos. Eu escolhi a Universidade Brigham Young em Idaho, nos Estados Unidos. Eu estarei estudando Ciências da Matemática. Eu tenho muito orgulho de falar que eu fui parte da família Premier. Escola Premier. A educação está na base.